Eita minha feita, hoje é sexta-feira, sexta-feira eu tô aqui chegando aqui no sítio, que que é um sítio agora desse né? Pra mostrar o tamanho dessa abóbora, olha aqui, né? Aí, pra você ver o tamanho da abóbora, e agora eu vou cortar essa beleza, olha aqui gente, você diz aí ó, sertão de perna-boa, olha aí o tamanho da abóbora, vamos cortar né? Ela tá um pouquinho assim, porque ficou muito tempo, tem segredo, quem tá plantando sabe né? De vez por outra tem que, senão vai faltar umidade, essa abóbora foi colhida o tempo certo, eu que deixei atrasar o tempo, então, teve esse problemazinho aqui, mas a borda tá boa né? E eu vou cortar essa abóbora pra vocês, tá certo? É o vídeo de hoje, e você que tá chegando agora, se inscreve no canal, dá um joinha, assiste o vídeo todo, tá bom? Isso ajuda muito o comercial, ajuda muito, então nós vamos fazer, nesse vídeo, como diz aqui, a cortança da abóbora, eita! Então, eu quero agradecer ao amigo lá, a Messias lá de Canoa, que nos deu essa abóbora aqui, e eu acho que eu vou dividir pra muita gente né? É impossível, eu e mais logo com essa abóbora, tô ouvindo isso assim, ok? Vamos lá então, deixa eu pegar aqui, a minha patinha, olha que pata, quero agradecer ao colega que me convenceu essa pata bonita aqui né? E eu vou cortar aqui, a nossa abóbora, ô gente, né? É, aqui vocês vão ver como é bonita gente, olha o tamanho da abóbora, e aí? Aqui, meu, veja aqui, deixa eu ver, parece que tem uma balança no olho, mas parece que aqui tem o que tem, tá, vai, cerca de 1,6 kg, meu velho, que é pesada, né? Então vamos lá, vamos começar a cortança da borla, a plaquinha. Eita gente, o negócio é sério. Aí, dá uma pausa aí minha colega. Eita. Gente, o negócio é sério. Tem que ser uns 4 camadas pra cortar essa borla. E eu tô por aqui, é o que sabe cortar a abóbora, olha a briga. Aqui, olha, aqui como tá sério aqui, olha. Tá pensando que é pouca coisa? Pensa numa briga? Tem que ser uns 4 camadas pra cortar uma abóbora dessa, gente? Pronto, cortou. Olha, 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 que é semente. Você sabe pra que serve a semente? Aí você te manda aqui por causa da lá, luminosidade. Eita gente, o negócio é sério. E a cinegrafista não é da Mala, a voz dela se difunde. Aqui, olha pra cá, aqui. Caiu aqui a abóbora. Então gente, olha pra que coisa linda, olha. Olha pra aqui, gente, olha. Dessa pose aqui, olha. Olha aqui, olha a abóbora bonita. Essa semente tudo aqui serve, gente. Tá vendo a coisa linda aí? Então, deixa eu cortar aqui outro pedaço. Entendeu? Nós estamos na casa do colega, né? E vamos também, com certeza, passar pro colega aqui a abóbora, né? Uma parte dessa abóbora aqui. Nós vamos... Ai. Gravou? É isso aí. Minha cinegrafista, ela se preocupa muito com o negócio bonitinho, né? Mas a gente tá aprendendo ainda. Muito bem. É duro, viu? Então, gente, olha aqui, olha. A semente de abóbora é muito boa, né? Também tem vários benefícios. Quando vocês conferem na internet, pra que serve a semente de abóbora. Tá vendo aí? Com essa filmagem, mostra aqui, dá um close. Olha aqui. Eu não sei se é mais bonito, se é o Matudo Zelote ou se é abóbora. Olha aí. Então, quero agradecer a todos vocês nesta manhã, não é? Isso aqui foi da terra mesmo, aqui. Quer dizer, todas é da terra, lógico. Mas não teve água tóxica, de jeito nenhum, né? Mostra aqui o pé. É da abóbora parece essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. Não conheço o pé não, viu? Agora aqui tem muito também, ó. Olha a pepulha. A dor, né? Então, isso aqui é muito bom. Esse aqui, você pode comer no cuscuz, você pode comer no leite, como você queira, né? Faz doce de abóbora, tá certo? Olha a faca. E aqui, outro pedaço. Tá bom, gente? Então, a todos vocês, um forte abraço. Essa sexta-feira é dia do gravar o vídeo. Não é? Sexta-feira da água, ok? Toda sexta-feira eu vou colocar água nos tanques lá do nosso sítio. E estou mostrando aqui para vocês, com todo carinho. Espero que vocês gostem. Gostam de dar o joinha. Não esquece de compartilhar com o canal. Temos um pix. Se você quer ajudar a obra social do Matudo Zelote, na obra social da região, você faça lá como queira a doação, tá bom? A todos vocês, um forte abraço. Um ótimo final de semana. E não esqueça, dá o joinha. Primeiro se inscreve, dá o joinha. Assista o vídeo. Vamos compartilhar, tá bom assim? Forte abraço a todos! Ok? Como eu disse, estamos encerrando, mas eu quero mostrar essa televisura, até porque a gravata que eu fiz anterior, né? Está com um pouco escuro, cada lado da sua porta, tá bom? Mas estou mostrando aqui, ó. Aproxima um pouquinho mais, dá um close. Olha que a bola é bonita, ó. Como eu disse, né? Dá doce, dá muita coisa boa aqui, tá bom? Isso aqui é produto natural do sertão de Pernambuco. E aqui, ó, cada um dos meus amigos vai ganhar um pedacinho, ó. Já cortei com essa faquinha. Olha. Entendeu? Então cada um vai poder deagustar. Nossa, que violência. Ó. Pronto? Então vocês, muito obrigado. Não se inscreva aí. Se inscreva, dê um joinha. Fui! Se inscreva no canal do Matuto Zelote, ative o sininho e...